e galera se liga na treta só que tá rolando aqui a mitra cantossauro contra sarcosuchos olha isso mano mas acabou matando aqui é um sarcão cara que isso mano caraca galera muito show mano olha só que maravilha iniciamos o vídeo com um lindo combate coisa que eu gosto assim que eu gosto que é vídeo bom galera quando tem treta no meio galera tô aqui com um novo reptil voador aqui galera o talasodromeus talasodromeus é isso desculpa aí desculpa os paleontólogos de presentes eu sou apenas um biólogo tentando falar o nome de um rap voador pré-histórico aqui galera olha só que maravilha estamos aqui no mapa também goduiana galera olha só o mapa maravilhoso novo mapa aqui de pet office tidas galera lembrando que eu estou aqui no pet office brasil beleza link de servidor aí vai estar na descrição para vocês estarem acessando galera e além disso também estou com uma linda skin backer aqui galera patrocinada pela equipe do pet os titas galera que show mano agradeço a gameailers mano pelo disponibilizar as skins aí galera olha só que show mano estamos aqui com uma skin exclusiva do bichão cara muito show opa meu Deus do céu será que eu consigo estar fazendo uma amizade aqui deixa eu dar uma localização olha só como que está minha vida galera eu apanhei para estar conseguindo achar mano um ranguinho galera eu tomei água salgada e a água salgada acabou com a minha com a minha vida cara minha água doce acabou quase me matando aqui galera mas é isso consegui estar recuperando tudo maravilha eu queria arrancar um pedacinho disso aqui hein será que os caras vai ser tão ruim assim comigo será que eu consigo opa 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 peguei opa opa ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu calma caraca galera consegui arrancar um talinha ali para mim hein maravilha muito bom mano olha só os bichos aqui os bichos é brabo hein esse cara não vai dividir não esse cara aqui é ruim hein galera meu vamos ver se eu consigo estar caçando alguma coisa aqui ixi os metras estão atacando aqui ih estou atacando aqui também galera caraca mano esse cara aqui não dá trégua hein mas esses metras aqui jogaram muito bem galera eles conseguiram estar eliminando um sarco ali opa deixa eu estar saindo daqui está de boa um deles ali está bem ferradinho hein sei não hein deixa eu estar indo aqui nessa pedrinha vamos aproveitar e estar descansando olha só que maravilha vamos estar deitando aqui um mimi ai caraca mano que show que bonitinho está muito show esse bichão aqui hein galera ai meu Deus do céu deixa eu levantar aqui ai 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 meu Deus do céu vamos ver se vocês conseguem dar uma voltinha por aqui galera vamos ver se a gente acha alguma coisa ainda alguns momentos depois galera estou me aproximando aqui de uma região bem movimentada aqui no mapa galera enquanto isso olha isso olha esse visual meus amigos está muito lindo o pet cara olha isso meu Deus do céu cara esse mapa o do Yana aqui está incrível mesmo mano incrível olha só tem até um dinossaurinho lá longe só consegui ver um pouquinho dele acho que é um sushi parece um sushi olha só esse lugar aqui galera é tipo uma cratera alguma coisa assim né mano acho que aquele sushi deve estar caçando por ali hein vamos ver galera se por aqui conseguem encontrar outros talos aqui né galera quem sabe a gente consegue estar formando um grupinho aí vamos estar dando mergulhão então uuuuh rapaz do céu que coisa linda que coisa linda meus amigos meu Deus do céu é mano não tem ninguém caraca tem ninguém aqui mano caraca como assim não tem ninguém que isso acabei me enganando mano jurava olha só tem água aqui ainda geralmente aqui não tem nossa senhora hein galera vamos ver se a gente consegue estar achando esse povo hein caraca mano meu Deus do céu como que eu fui não suspeita disso cara aqui não tinha ninguém aqui que isso vamos estar sobrevoando aqui tem uma outra região eu quero estar dando uma olhadinha é galera enquanto isso a gente faz um tour pelo novo mapa né mano tão tão repleto de novidades aqui para nós até mesmo para mim opa que isso ah é o sushi olha o sushi olha o sushi olha que bonitão tá meio ferido parece né parece que tá um pouquinho ferido cara marcas de guerra deixa eu ver onde nós estamos galera deixa eu dar uma andada por aqui ó quero estar dando uma averiguada naquelas outras regiões vamos ver se a gente acha algumas manadas né vamos sair um pouco dessa região aqui eu também sempre fico muito por aqui né nunca vou ter muito hábito de sair dessas regiões aqui vamos estar dando uma explorada para esses outros lados aqui né galera deve ter mais coisa interessante aqui que até eu mesmo ainda não conheça né sei que essa região que eu estou indo agora aqui é um tem tipo um pântano né tipo uma região pantanosa vamos estar dando outro mergulhão aqui embaixo eita pega rapaz que coisa linda mas deixa eu estar sobrevoando um pouco porque eu não estou afim de bater meus amigos não estou afim de olha lá tá vendo é uma região cheia de de uns laguinhos vamos lá ai eu amo fazer esses mergulhão aqui galera muito show muito top olha lá ó que bonito rapaz olha isso olha só como os biomas se mudam né galera um do lado do outro né a gente tem essa alternância muito grande né de ecossistemas cara será que por aqui tem peixe? meu talo é mergulhador rapaz olha só por aqui não temos nada galera a gente está dando uma sobrevoada aqui isso vamos estar dando uma descansada já cansei isso a gente vai continuar nossa jornada oto o o o E assim ficou pronto. Opa galera ó, tava aqui sobrevoando de boas e olha só o que eu achei aqui ó, um tutu pra nós, vamos ver se eu consigo também levantar dele, opa opa, olha só rapaz, que bonitão hein, vamos ver se eu consigo tá arrancando o pedra dele, aí ó, maravilha né, não é mesmo que dá carcassinha aqui ó, muito show galera, meu, tava rodando o mapa inteiro hein galera, não sei onde tá todo mundo, tá complicado, mas eu tô aqui vagando né, explorando novos habitats mano, muito bonito o game né, ressaltando isso aqui também né galera, como eu estou aqui no mar galera, acho que eu vou tentar fazer uma pescaria né, esse dino aqui ele tem a capacidade de mergulhar né galera, igual algumas aves marinhas aí, tem esse potencial de tá mergulhando né, e capturando alguns peixes né, pra tá se alimentando, vamos ver se a gente consegue tá conseguindo fazer a mesma proeza, deixa tá indo aqui ó, vamos indo um pouco mais para o oceano aberto, olha só galera, que show mano, vamos tá dando mergulhão por aqui ó, vamos ver se deve haver alguns peixinhos por aqui hein, eu espero mesmo galera, olha isso, essa vastidão aqui não vai ter um peixinho é sacanagem, uia, rapaz, que coisa linda galera, ah, tem uns peixes, tem uns peixes ali ó, maravilha, deixa eu estar voltando porque galera, tem oxigênio ainda né, maravilha, estão bem ali ó, então bora então fazer uma pescaria aqui agora hein, vamos tá subindo, eu quero dar um mergulhão preciso, eu vou chutar mais ou menos de onde que eles devem estar hein, devem estar mais ou menos por aqui ó, ui, perdi eles, perdi eles, não, aqui, 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 aqui ó, ai caraca, a gente tava em cima deles mano, ai boa, mentira, caraca galera, boa, conseguimos, maravilha galera, maravilha, maravilha, deixa eu estar achando um lugar tranquilo aqui para a gente estar pousando com o nosso peixinho, ai caraca mano, que bonito né, você vê que cenário lindo cara, cenário magnífico, opa, opa, quero tentar parar aqui em cima, quero tentar parar aqui em cima, ae, boa, caraca galera, capturamos aqui então um peixinho hein, olha só um atumzão, caraca, olha esse atum aqui, que coisa bonita, muito show cara, muito show mesmo, deixa eu estar ingerindo ele, ai ó, acho que agora ele vai completar até nossa fome ó, até completamos missão de fome cara, para você ver a situação que tá o nosso talo aqui hein, galera, a gente tá mostrando para vocês um pouco das animações dele né, vocês já viram dele sentando né, e dormindo, vamos tá fazendo a animação de localização, o rugido né, muito bonito né, galera, mais uma vez, lindo lindo né, galera, agora amizade, muito show né, galera, acho muito bonito o rugido deles, agora de ameaça, ele tem uma animação corporal muito bonita também, olha isso, ah rapaz do céu, coisa linda, mais uma, e com esse skin backer aqui né galera, muito show patrocinada, obrigado, Ken Miller novamente, obrigado pelo apoio, pedido de socorro, e um grunidinho, isso aqui é o som de fala né, quando ele tá mandando localização hein, é galera, no momento nós não temos muito também dele né, nós não temos habilidades especiais, temos apenas essas daqui né, algumas skins, nós temos algumas skins aqui, duas você já ganha de acesso, temos alguns outros padrões aqui também, muito bonito, tem uns padrões aqui muito legal galera, e o albino né, e o melanístico, acho muito bonito esse aqui, e eu acho que esse aqui ó, esse aqui, acho que é muito bonito cara, muito show mesmo os padrões de skin dele aqui, bom galera, vamos continuar rodando aqui, que a gente vai só achar, mano, alguns grupos aí cara, eu tô me sentindo muito sozinho velho, que isso, deixa eu tá dando umas procuradas por aqui, deve ter alguns grupos aí né mano, olha isso que show galera, que animação linda, 6 horas e meia depois, galera enfim, consegui tá encontrando um grupito, olha ali, ele tá dando um rugidão aqui também, olha lá galera, temos alguns Métrias, é Métrias? é Métrias com Tala, olha só, são 4 aqui, que isso rapaz, eita nóis mano, olha lá o outro membro aqui ó, hello friend, hello, olha o seu pai tá meio ferrado né galera, como tá pousando aqui, opa, opa, olha eles são com carcaça ali ó, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ufa, deixa eu tá subindo ali, olha só, temos um friend, hello, olha só que bonitão, hello, hello, que show galera, olha só, enquanto eu tô meio embrinha aqui ó, maravilha, acho que ele até mandou um grupo aqui hein, é ó, mudou, maravilha, borac, borac, ae ó, você já apareceu no vídeo, ai meu Deus do céu, não consigo sair daqui, ai meu Deus do céu, deixa eu levantar, maravilha, ah, eles estão com uma carcassina hein galera, isso é bom se eles pudessem estar, pegando uma lasca ali pra nós hein, será que é deles mesmo, é deles, é eles não vão deixar a gente pegar não, aí se a gente chegar perto, deixa eu ir andando aqui ó, e acabou, 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 acabou a carcaça, olha o quentrinho, olha o quentro, olha o quentro, sai daí rapaz, não confia não mano, galera, acabou voltando pra cá, por conta que já tá no pôr do sol, então já já vai começar a anotecer, vai ser complicado, vamos até chegar perto desse aqui, vamos ver a skinzinha desse aqui, que coisa bonita, ai meu Deus, se a gente não pode se trovar aqui, não rapaz, meu Deus do céu, olha que isso, opa, opa, calma, calma, nem tá me atacando rapaz, eu tô de boa ainda mano, aí ó, boa, se juntou o grupo, são três talas agora galera, maravilha, e bom pessoal, não, esse vídeo também vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá lá no, tá lá no, sauros, é isso mesmo, tô aprendendo o nome galera, muito difícil, vocês tem que ver o nome do aquático ainda, pior ainda galera, beleza galeríssimo, forte abraço, se você também não for inscrito mano, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha, deixa seu like, comentário, sugestões, para que a gente possa sempre tá melhorando aqui, né galera, aí ó, sei não, acho que esses metros aqui, tá querendo pegar esse quentrinho aqui, ou não né mano, é muito juvenil, dá até dó né, beleza pessoal, é isso, valeu, falou e fui! Fui! Fui!